Oi gente, aqui quem fala é a cantora Arlene Mel da banda Estilo Paredão, estou passando aqui para parabenizar toda a equipe de divulgações da Bus Top Show, da Super Live com Arlene Mel, meus parceiros aí Ranieri Design de Tocantins, da Juan Ferreira, divulgações de São Luís do Maranhão e meu parceiro forte aí Carlão Costa, Bus Top Show de São Paulo, tamo junto galera! Obrigado!